A Depressão 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 Crê, tem capacidade pra mudar o mundo Você é alguém de verdade, veja a sua capacidade É, veja a sua capacidade Bota uma coisa na sua cabeça, você é um ser humano incrível Não ligue para o que o mundo vai te dizer Entenda, você não é aquilo que o mundo te disse Reza alguém incrível, mostra o seu valor Saiba que é normal se se inseguro ou trígico Todos os guerreiros já venceram a sua dor Você já sorteou Está na roda, já parecia Você já perdeu Então é hora de vencer Se você já caiu Mas pra se levantar Você tem mais energia positiva do que pode acreditar Essa solidão insegura muita gente Repende de você para poder acreditar Que os sonhos são possíveis ou eminentes Nós estamos na solidão pra poder se achar Superação é a palavra-chave Use ela quando você se ferir Superação é a palavra usada pra quem se levanta Mesmo sabendo que um dia novamente vai cair Sabe o significado de superação? Eu irei resumir Superação quando você chora hoje e no amanhã você só pensa em sorrir No céu amanhã você só vai pensar em sorrir Acredite Eu tô ligado que é difícil de entender Você é bem maior do que acredita ser Crê Tem capacidade pra mudar o mundo Você é alguém de verdade veja sua capacidade Eu tô ligado que é difícil de entender Você é bem maior do que acredita ser Crê Tem capacidade pra mudar o mundo Você é alguém de verdade veja sua capacidade Enxergue Abre os seus olhos Pois eu tenho certeza que dentro de você tem muita capacidade Não descarte isso Angel E eu E eu 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 Eu